A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Aqui no Rally de Itapes também é lugar de ter uma exposição de veículos antigos. E o Jair Haas é uma das pessoas aqui da cidade que tem um veículo antigo e que valoriza muito isso. Jair, como é que é para ti ver os veículos antigos no meio do Rally com tanta tecnologia, com tantos carros novos? Além, claro, daqueles... a gente viu aqui alguns jeeps que são antigos, que são aqueles mais históricos, como, por exemplo, um Lada, que a gente viu agora há pouco, ou também uma Rural. Como é que é para ti o sentimento de integrar esses dois... esse evento do Rally e também os veículos antigos? Primeiro, eu gostaria de dizer que a nossa participação aqui é uma colaboração com o pessoal do grupo do Rally, né? E eu acredito que as pessoas que não mantêm a história, não preservam a história, não têm o que falar, né, para o futuro. Então, eu acho que os carros antigos, eles têm, assim, uma evolução dos tempos. Se você olhar os carros, alguns que estão aqui, eles traduzem, assim, o conhecimento que se teve todos naqueles períodos e a beleza que se tinha na hora de fazer os veículos, né? Hoje nós temos tecnologia, mas antigamente nós tínhamos arte. Então, é uma coisa que é interessante hoje misturar isso e mostrar para as pessoas. Hoje as pessoas ficam muito contentes em poder relembrar esses fatos. Além disso, hoje tem muita peça que não dura tanto quanto os veículos antigos, né? Com certeza. Isso também faz parte do movimento comercial, né? A gente cria coisas que é para, vamos dizer assim, estragar mais rápido para poder girar o comércio, né? Jair, dentre os carros que estão aqui hoje, qual tu destaca mais? Além do teu, é claro, né? Não, o meu é o menos aqui, é o inferior deles. Vamos dar uma caminhadinha até ali? Nós poderíamos destacar um MP Lara, 1978, que é uma relíquia, né? Praticamente, isso é uma relíquia, são dois lugares, né? E é uma coisa que não é muito vista, isso não tem muito na rua, assim, andando, né? E aí nós temos os Opalas, os Fucas, os Corcel, que são carros tradicionais que as pessoas usavam antigamente para o dia a dia de trabalho, né? Então, e estão aí, estão vivos até hoje, estão andando, né? E são carros bons, né? Esse MP Lafer, ele é de Arambaré? Esse é de Arambaré, do clube de Arambaré. Que legal. Então você confere aqui em TAPS também, esse evento, dessa exposição de veículos antigos aqui no município. E aí